Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andréia Dias do canal de ideia e eu venho trazer uma novidade para vocês, gente, muito legal. Eu estou fazendo parte de um projeto com nove artesãs super talentosas e o projeto se chama Esquadrão DIY. Nove mulheres artesãs se reuniram e formaram o Esquadrão DIY com apenas uma missão, fazer artesanato. O nosso primeiro desafio foi criar um projeto com vidros de conserva. Então eu vou deixar o link de todas as participantes aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Assim que acabar aqui o vídeo, vocês irem lá acompanhar todos os projetos. Tem cada projeto mais lindo que o outro. Então eu espero muito que vocês gostem. Todo mês, gente, a gente vai fazer um desafio. E cada vez, cada mês vai ser um desafio diferente. E espero muito que vocês gostem. E assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá conhecer o canal das meninas, tá bom? Um beijo e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, esse é o projeto de hoje. Vou começar com esses dois produtos aqui, que é o amido de milho e a cola de silicone. Porque eu quero fazer uma forma de silicone, porque eu quero muito um molde para passarinhos, que eu não tenho. Então eu tinha um passarinho de louça bem pequenininho aqui, aí eu resolvi fazer uma forma para ele. Ó, tá vendo? Então eu vou usar esses dois produtos e vou sovar com uma massa de biscuit. E olha as meninas aí, olha a Lavínia do Criar, gente. Olha os quadrões passando aí. Diquinha DIY. Então eu fui sovando ali, ó, gente. Vai olhando ali. Maíra Ribeiro. Manualidades da Mares. E pre-artes decorações. Tem doutora na faxina, também faz parte dos quadrões de Hawaii. Duda Manualidades. E a Kisses do Decorando e tal. Então essas são as meninas aí dos quadrões de Hawaii. E eu, né, gente? Então aqui, o que que eu fiz? Sovei ali, vocês viram, sovando. Tem que ficar bolinha, tá? Não pode ficar muito dura, não. E na mesma hora que você acabou de fazer a forma, já introduz já o objeto que você quer reproduzir. E aqui, ó, eu fiz um lado, né? E fiz o outro. Para quando eu juntar as duas partes. Porque eu queria um passarinho igual esse aí. Não queria um passarinho em 3D, né? Esse acho que é 3D. Aí eu passei vaselina, porque a forma vai ficando durinha. A outra eu fiz com maisena, gente. Uma eu fiz com maisena, a outra acabou minha maisena. Como vocês viram, eu fiz com farinha de trigo. A outra tá uma cor diferente por causa disso. E não ficou muito bom, não, gente. Eu não gostei com farinha de trigo, não. Achei que a forma fica mais dura, ruim de sair. Mas funcionou aí, deu certo. Aí o que eu fiz, ó. Peguei o meu biscuit, fui ali. Aí agora você tem que ter cuidado na desinformar, ó. Você viu o rabinho do meu, ele amassou. Então, gente, se você tiver jeito aí com o biscuit, você pode até fazer isso aí de maneira manual mesmo. Sem forma. Só que eu falei, ah, eu queria tanto esse formato desse passarinho. Aí eu lembrei que podia fazer uma forminha de silicone. Aí o que eu fiz, olha, eu peguei a água, gente. Eu fui fazendo isso. Mas não precisa ser com essas ferramentas aí, não. Qualquer palitinho aí que não seja, né, cabo de pincel, como eu mostrei ali. Você vai fazendo assim a junção dos dois passarinhos. Das duas partes, né, dos passarinhos. Ali eu peguei a asinha, deixei ela mais acentuada, né. E com a água você vai modelando, tá. Você vai modelando com muito cuidado, porque o biscuit vai ficando molinho, né, por causa da água. Pra você não amassar tudo e desandar o negócio todo. Então eu fui juntando as duas partes ali do passarinho. Aí o que eu faço? Antes de finalizar, eu deixo dar uma secadinha. Vocês vão ver que eu não acabei ainda de modelar e deixei ele secando um pouquinho. Porque quando a gente bota muita água, ele vai ficando muito mole. Então você deixa dar uma descansadinha um pouco o biscuit. Ele absorver essa água. Aí você vai dar mais uma ajeitadinha nele, tá. E aqui tá o nosso desafio de hoje, né. Que é o potinho de conserva, né. E aqui eu vou usar um prime caseiro, que eu fiz aqui em casa. Com cola, maisena e álcool, tá gente. Cola, maisena e álcool. A proporção de... Eu vou deixar a receita aqui pra vocês, tá bom. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas é esses três materiais. Mas se você tiver a batida de pedra, o primer, spray. É até melhor. Mas esse primer funciona bem, tá gente. Prime é muito bom. E aqui eu peguei uma metade de uma bolinha de isopor. Tá. Eu fechei o vidro pra colar direitinho ali. Aí você pega o estilete, tira um pouquinho mais. Porque eu queria que ficasse no mesmo tamanho da circunferência ali do meu pote, tá. Da minha tampinha ali. Então você vai vindo com o estilete. Cortando bem devagarinho pra não estragar. E ficar torto, né. Aí eu vou colar com a sacolinha de silicone. Gente, se você já tá gostando desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Ó, toda semana eu trago vídeo aí pra vocês com novidades. Toda semana eu trago novidades aqui pra vocês. Vocês viram ali que eu botei a colinha instantânea, né. Então cuidado aí na hora de botar as colas instantâneas. Pra não derreter o seu isopor. Então gente, se inscreve aí no canal. Não paga nada pra se inscrever. E você vai toda semana ter coisas diferentes aqui pra você aprender do canal. Então se inscreve aí. Faça parte dessa família, tá bom. E também, ó. Deixa o like aí pra ajudar no crescimento do canal. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Então ajuda aí o canal a crescer, gente. Aí o que que eu fiz agora? Peguei o biscuit. É um biscuit que eu uso aqui. É o... Eu gosto muito dessa marca. É a Policol, né. Não é merchan não, tá, gente. É porque eu gosto bastante dessa marca. E é o que vende aqui na minha cidade também. É a Policol, tá. Eu faço... Eu não faço em casa massa de biscuit, não. Porque eu já fiz muito, gente. Já trabalhei muito tempo com biscuit. E eu sovava massa. Era no tempo da gente sovar massa na panela. Não era nem micro-ondas. Era na panela. Gente, eu não sou tão velha assim, não. Mas eu peguei essa época aí do biscuit. Já fiz muita coisa. E na época me deu até tendinite. Então hoje eu prefiro comprar, tá, gente. Mas é muito legal trabalhar com a massa de biscuit. E eu coloco ali os palitinhos do lado ali, gente. Só pra a massa não ficar um lado mais grosso que o outro. Mas depois eu sempre dou uma apertadinha mais, ó. Pra ficar um pouquinho mais fino. E eu gosto de botar em cima do EVA. Porque o EVA não gruda, tá. Se eu botasse na minha mesa de vidro ali, ia acabar grudando. Então eu boto no EVA que é melhor pra mim. Aí você vem aqui, ó. Assenta em cima da bola. Disopor. Você viu que eu botei cola ali antes, né. Aí eu venho amassando assim, ó. Com muito cuidado. Pra não amassar a parte de cima. Que eu vou deixar. E ali eu tiro o excesso. Do que eu não vou precisar, né, gente. Então eu tiro ali. E depois imediatamente guarda, tá. Num potinho, num plástico. Pra sua massa não ressecar. Então eu vou tirando ali. Por quê? Porque depois, se você deixar a rebarba ali. Na hora de abrir o pote, vai ser um sufoco. Então deixa margeando bem certinho ali no metal, né. Da tampinha. Então eu vim aqui, ó. Amassando na parte de baixo. Pra grudar bem. Aí eu guardo a minha massinha. Não deixo aqui no ar não. Porque senão ela resseca. Tá bom? Aí aqui, gente. O que que eu vou fazer, ó. Eu venho com um cabinho de pincel. Ou palitinho. Eu vou dando, fazendo marcações na minha tampa, ó. Primeiro eu faço esse quadrante aqui, né. E depois vou fazendo, ó. Fazendo vários gominhos. Aí marca, né. Bem marcadinho. Pra depois. Porque senão quando a cola seca, né. Porque a massa de bisco é a base de cola. Se você não apertar bem direitinho, acaba saindo. Não ficando tão bem marcadinho. Mas cuidado pra não aparecer a tampinha na parte de baixo aí, tá. Vocês vão marcando sem afundar demais também. Aí eu venho com a mão, ó. Ajeitando. Aí eu vi que ainda tinha uma rebarba, né. Tirei mais um pouquinho. Aí vocês vão ajeitando ali. Vão olhando embaixo, tá. E deixo ali reservado. Olha o passarinho que eu tinha feito. Olha como ficou bacaninha, gente. Tá vendo? Vocês podem fazer uma forma de silicone aí na casa de vocês. E aqui, ó. Ali eu tinha deixado os três dias secando. Aqui eu peguei esse meu molde de silicone, né. Que é de arabesco. Aí eu queria fazer um detalhezinho a mais ali na minha tampa. Porque esse estilo chabxique é um estilo que tem bastante formação. Tá. É um estilo romântico. Então leva muito essas coisas de arabescos, né. De passarinhos. Então é um estilo assim bem, como diz, né. Romântico. Bem chabxique. Bem chique, né, gente. Então eu quis fazer tipo um ninho chique ali pro meu passarinho. Um ninho chique. Então eu fiz esses arabescos ali em cima. Aí assentei meu passarinho ali e colei com a cola branca. Tá certo, gente? E ali eu tinha deixado secar uns três dias já. Eu tava bem sequinho. E agora eu venho pintando. Essa cor aí é uma cor que eu mesma fiz. É uma tinta de parede que eu pego corante, né. E faço essas tintas assim mais clarinhas. Eu às vezes faço. Então eu fiz esse bege assim com um pigmento ocre, né. E fiz essa corzinha aí. Aí eu também tenho esse moldezinho de... Tipo como se fosse umas pérolas, meias pérolas, né. Aí eu achei que tava precisando ainda de mais um detalhe ali pra dar um acabamento na parte de baixo do meu potinho. Aí não satisfeita, né, gente. Como eu tenho esse moldezinho, eu resolvi dar um tchan mais na minha... Na meu... Meu potezinho ali, né. Então eu fiz essas correntinhas. Como eu falei, né. O estilo chave chique, ele... Ele pede essas coisas bem detalhadas assim. Então... Achei que tava faltando algum detalhe ali naquela parte ali. Aí resolvi colocar isso aí. Mas se você tiver meia pérola mesmo, né. Se você não tiver esse moldezinho que eu tenho. Tem as meias pérolas também. Tem umas correntinhas assim. Que você pode colar ali também. Ou depois você vem com umas fitinhas também. Com renda, né. O chave chique, ele usa muita renda. É muito fitilhozinho, né. E... Colarezinho. Aqueles colarezinhos de pérola também, né. Não sei se vocês já viram. Depois no finalzinho vocês vão ver eu usando também. Então, se usa bastante no estilo chave chique, né. E tons bem pastéis, né. Assim, um begezinho, um rosa, um... 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 Azul bebê, né. São cores muito... É... É... Marcantes, né. No estilo chave chique. E ali, gente. Eu tinha deixado secar as bolinhas primeiro, tá. Depois que eu pintei. E... Eu peguei no Pinterest. Fui lá e procurei assim. Imagens vintage. Imagens chave chique. Aí aparece várias imagens lindas. Maravilhosas. Que dá vontade de se imprimir tudo. Aí eu escolhi. Dentre as maravilhosas lá que eu achei. Escolhi essa aqui. Aí eu marquei ali, né. Fui lá imprimindo um jato de tinta na rua. E cortei ali, como vocês viram. Então é bem simples, né. É... Só você ir lá e pesquisar no Pinterest. Que é uma fonte maravilhosa de inspiração pra gente. Aí é que eu tô usando esses tons aqui. Que é... Eu olhei o papel ali. Queria fazer um tom parecido com o do papel. Só que quando eu botei aqui, gente. Eu achei muito forte. Aí o que eu fiz? Né. Tá vendo? Eu fui dando batidisco. E meti água. Meti água. Porque eu queria esse estilo manchadinho. Como tá lá no papel. Aí meti a água. Fui vindo com... Com a minha... Minha malhazinha ali. Tem que ser uma coisa de malha, tá. Um paninho que não sai muito pelo. Aí você vai dando torcidinhas assim. Batidinhas. Vai torcendo o pano assim. Pra parecer bem a cor de baixo. Tá, gente. Vai fazendo assim. É como se fosse um aquarelado. Que eu quis fazer aqui. É verdade. É estilo aquarelado. Que fica dois tons aparecendo. Aí fui fazendo assim. Fiz na tampa também a mesma coisa. E ali na tampa. Como tem esses baixos relevos, né. Fixou bem ali. Porque o estilo chabstique também pede isso, né. Um tom assim bem estilo... Bem assim rústico. Rústico não, gente. Ai, meu Deus. Um estilo assim mais sujinho, né. Como se fosse algo assim bem envelhecido pelo tempo. Então, o estilo chabstique também pede assim esses tons bem terrosos também. Que fique assim nesses baixos relevos que a gente faz. E pra ficar com mais carinha de velha ainda. De coisas bem antiguinhas, bem vintas mesmo. Eu peguei ali, ó. E botei um sépia. A cor sépia. Ou um marronzinho clarinho. Ou um gel envelhecedor. Você tem. Aí dá essa manchadinha por cima também. Aqui eu não quis usar o betume não. Porque o betume não é a base de água. Então, ia ficar ruim pra sair. Então, o legal é que seja a base de água, tá. E fiz isso também no meu potinho. Mas fui dando batidinha. Porque quando você... Toda vez que você quer envelhecer uma cor. Você usa um gel envelhecedor em cima, tá. Pra ficar aquela... A cor mais queimadinha. Como se estivesse meio velhinha mesmo, tá. Sujinha, né. Pelo tempo. Então, eu fiz assim. Aí fui vendo. Achei que ficou um pouco escuro. Aí fiquei olhando. Vamos lá. Aí, gente. Aqui. Eu vou colar a minha figura, né. Vocês viram que eu marquei com o lapisinho ali. Pra não... Ficar muito escuro ali onde eu ia colar. Eu queria que ficasse... Que aparecesse bem a figura. Então, se você bota uma cor muito escura embaixo. Acaba atrapalhando ali. Porque... A figura ali, como vocês viram. Eu tirei umas camadinhas de papel atrás. Pra ficar mais fininho o papel. Eu já ensinei essa técnica aqui no canal. E, gente. Se você tá gostando desse vídeo. Se inscreve aí no canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho, gente. Pra vocês não perderem as novidades por aqui. Tem muito vídeo bacana aqui no canal. E muitas técnicas legais. Tá vendo ali, gente? Eu mostrei pra vocês ali a figura. Por quê? Quando eu botei a figura. Eu vi que ficou muito escuro. Aí, o que eu fiz? O bom dessa técnica é isso, gente. Não gostou? Mete outra cor por cima. Aí, vim com beijinho de novo. Mas deixando sempre aparecer as outras cores. Nunca tampando tudo, gente. Aí, fui dando batidinha de novo com beijo. Aí, aqui. Já tava pronto. Fiquei satisfeita. Aí, eu peguei um dourado. Fui dando uns detalhezinhos aqui. Em alguns lugares. Tipo, um dourado. Pra ficar bem romântico. Assim, bem chique, né? Bem chique, meu pote. Não é mais pote de conserva. Agora, é um pote chique, chabichique. O nome já diz, né? Aí, gente. Como eu tinha feito outro modelinho, né? Pra poder demonstrar pra vocês. Eu resolvi fazer outra ideia, ó. Aí, eu peguei esse meu carimbo de EVA. Que é da Benditas Criações. E esse papel aqui, gente. Que eu não lembro o nome. Mas, eu acho que é da Littocard. Mas, você pode ir lá no Pinterest. Tem cada imagem linda de pássaro no Pinterest. Só você pesquisar lá. E imprimir também numa jato de tinta aí. Na laser. Ou jato de tinta, né? E você cortar, tá? Eu gosto de imprimir a laser. Porque o laser não mancha. Quando eu imprimo em jato de tinta. Eu tenho que dar uma envernizada com verniz spray por cima. Senão, na hora que você for, aplicar o verniz mais. E ali, o que eu mostrei pra vocês ali. Que ali no papel, tem um tom desse verde, mais ou menos aqui. E um rosa. Então, sempre que você colar uma figura. Procura sempre ver a cor da figura. Pra você ter uma base. Pra combinar as cores, né? Então, é legal você dar uma olhada nas figuras. E ver os tons, mais ou menos, que você vai usar ali na sua tinta, né? Então, eu usei esse verde. É um verde master country. Tá? E esse rosa cotton aqui. Rosa bebê, tá? Rosa cotton é um nome chique. É rosa bebê. E eu fiz diferente um pouco da outra técnica. Nessa aqui, eu molhei o pano. Bem molhadinho. E vim pegando um pouquinho da tinta. E fui dando batidinhas assim. Deixando sempre o fundo aparecendo. Tá? Você vai manchando. É como se fosse um aquarelado também. Só que é uma outra forma de fazer. Sem ser aquela primeira que eu mostrei. Você pode fazer daquele jeito. Ou desse jeito. Que dá o mesmo resultado. E é que eu fiz também. Na tampa, né? Igual eu fiz no outro potinho. Ali eu já tinha feito naquele arabesco. Eu tinha pintado. E agora, pra dar essa queimadinha na cor. Eu vou usar o gel envelhecedor. Naquela outra, eu usei o sépia. E agora, nesse é o gel envelhecedor. Aí eu deixo bem aguadinho mesmo. Só pra dar uma queimadinha nessa cor mesmo. Aí eu vou tirando bem o excesso. Tá? É bem pouquinho mesmo. Porque ali no papel tem essas nuances marronzinhas. Por isso que eu quis fazer assim também. Então, sempre você dá uma olhada no papel. Analisa as cores que estão no papel. Que é muito legal pra ficar harmonioso o projeto, tá? E vou colar, né? O meu arabesco na frente do vidro ali. Então, aqui, gente. Eu abri o pote pra ver se era aqui mesmo que ia fechar, né? Bem direitinho. Porque depois que você colar, pra tirar, fica ruim. Então, vê a posição certinha que o passarinho vai ficar, né? Eu queria que ficasse meio que de lado. E aqui eu usei o passarinho. Porque tem a ver com o projeto, né? E eu amo, gente. Eu gosto muito desse estilo chab-chique também. Eu amo o estilo farmhouse. Mas eu gosto demais do estilo chab-chique. Então, me conta aqui se vocês gostam também desse estilo. E eu sou bem apaixonada por essas coisas bem românticas. Então, gente, aqui, ó. Colei, né? Essa aí demora um pouquinho mais. Porque é durinho o papel. Mas vai colando aí. E depois vem com a cola instantânea colando o biscuit em cima. Eu usei as colas instantâneas porque eu tô fazendo um vídeo. Mas se você tiver mais tempo aí, você bota a cola branca mesmo. Mas a cola instantânea é bom porque ela cola rapidinha, gente. Então, fica bem bonito. Gente, eu amei esses dois projetos. Ficou muito lindo. Um eu vou dar de presente. Por isso que eu fiz cores diferentes. Esse aí vai ficar pra mim, tá, gente? Porque ele combina bastante. Eu amo o verde. Então, ele vai ficar pra mim. Agora o outro eu vou dar de presente pra minha irmã. Então, eu vou botar lá no banheiro dela com o algodão. E esse meu ainda vou ver o que que eu vou fazer com ele. Onde que eu vou botar. Mas provavelmente vai ser no meu quarto. Então, eu fui colando essas pérolasinhas. E ficou lindo. 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 Se inscreva no canal.